Jogos em casa, temos corrido sempre muito bem com o apoio dos nossos adeptos e esperamos que continue assim, vamos dar tudo e é a nossa fortaleza. É uma equipa mais batida, tem um treinador, equipa técnica muito experiente, jogadores que já passaram em primeiras ligas. É uma equipa mais parecida ao alverca, mais batidos, mais jogo direto. Ainda não jogámos contra eles, mas penso que sejam mais experientes e temos de estar sempre, o jogo todo, sempre ligados. Trabalhar com uma equipa assim jovem é preciso ter os pés bem assentos na terra. Nós olhamos o jogo a jogo, sabemos que temos ainda muita coisa para melhorar. Já não somos a mesma equipa do início da época, estamos muito melhores e o nosso objetivo, claro que é subir, mas uma equipa B é preparar os jogadores para a equipa A e é nisso também que nós nos focamos e é servir o clube. A época ainda não acabou e ainda espero alcançar objetivos individuais e coletivos. Tem sido uma época muito boa, com alguns golos, assistências, muitos minutos, coisa que não tinha vindo a acontecer, infelicidade de algumas lesões. A equipa técnica confia em mim e só tenho que responder dentro de campo e orgulhá-los. Até vamos brincar aqui um bocadinho, que é a primeira missa do dia, é logo de manhã. Começamos logo com a equipa B, que é super importante para atingirmos os nossos objetivos. Tchau, tchau.